Qual o impacto social que você acha que a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil? Olha, o impacto que provocou no Brasil no momento foram as novas reformas, por exemplo, a BNT, que melhorou muito o trânsito de BH. As obras não terminaram, mas futuramente vai ser perfeito para a população de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, como o resto do Brasil. E assim, foi uma ótima a Copa ter sido agora, preparando o Brasil para as Olimpíadas de 2016.